Alô você, eu sou o Kito. Eu sou o Christopher. E aqui nós estamos para mais um episódio do nosso vlog, respondendo mais uma pergunta que nós recebemos pelo nosso Instagram, certo? Verdade, e essa foi de uma mãe. Uma mãe, o que a mãe perguntou? Uma mãe perguntou o seguinte, e é uma pergunta que eu já ouvi algumas vezes fazendo reuniões por aí afora com os pais, porque nós aqui do NR acabamos viajando muitas vezes com crianças, viajando assim, o NR como empresa começa com crianças pequenininhas de tudo, com 5 aninhos, mas para fora do país, hoje em dia é moda, mas lá atrás nos chamaram de loucos, a gente chegou a viajar já com crianças de 9, 10 anos de idade e está cada vez mais comum a gente estar viajando. E uma dessas mães que viu crianças jovens viajando conosco, né, de 10 aninhos, perguntou, como eu sei se meu filho está pronto para fazer um intercâmbio? Você sabe que assim, essa pergunta, como eu sei se meu filho está pronto para fazer um intercâmbio, ela é bastante tricky, porque intercâmbio, fazer um intercâmbio é mais ou menos uma coisa que fazer comida, né? É verdade, quando eu sei que meu filho está pronto para fazer comida, vai mexer com fogo, não vai mexer com fogo, não vai mexer com faca, não vai mexer com faca, não vai... É miojo e é feijoada. É. Então assim, existem vários modelos, vários sabores de intercâmbio. Você tem desde um intercâmbio acompanhado com monitores com uma duração não tão longa e uma supervisão muito grande até morar um ano fazendo o colegial. Entra no avião sozinho e a gente se vê. Então assim, vamos começar do básico, né? Vamos começar assim, quando eu sei que meu filho está pronto para fazer uma viagem internacional, por exemplo, com uma empresa que nem o NR, onde tem monitores e tal, né? Como que eu sei se meu filho está ali, está perto dos 9, 10, 11 anos de idade, se é hora. Bom, meu filho foi com 10, né? Sim. O Eric, meu filho, foi com 10 anos de idade. Minha filha ia também com 10 anos de idade, só não foi porque veio a pandemia. Então eu posso falar com propriedade de um pai que preparou o filho com 10 anos de idade. Ele adorou, ele foi para Londres, ele amou. Eu acho que a primeira coisa e a mais importante de todas é, seu filho quer? Eu também começaria falando isso. Ele te pediu, ele falou, ele viu esse papel, não sei, recebeu um papel na escola, ele estava procurando a internet e falou que isso era legal, ele te fez alguma pergunta, ele está afim de... Se não partiu dele, né? Se você propôs e a resposta foi positiva, porque partir de uma criança de 10 anos também não é fácil, um moleque de 10 anos fala, ai, quero fazer um intercâmbio. Não é assim também que funciona, mas pode ser que algumas crianças têm isso hoje, principalmente internet e tudo mais. Mas se você propôs, a resposta foi positiva ou veio uma carinha de não, né? Não sei. E aí, eu acho assim, é óbvio que muitos pais vão falar, poxa, mas eu estou justamente querendo propor um intercâmbio para que ele se desenvolva no aspecto humano, eu acho que ele fica muito em eletrônico, ele fica muito na internet. Ok, eu entendo isso. Mas, então, vamos voltar uns passos atrás. Seu filho está acostumado a dormir fora de casa? Seu filho já fez alguma viagem sem os pais ou sem ninguém do núcleo mais próximo, por exemplo, com a escola ou para um acampamento, com professores, alguma coisa em que ele tivesse que passar alguns dias. Como foi essa experiência? É, a ideia é isso, assim, ele fez alguma viagem sem ter aquelas pessoas que são muito próximas, pai, mãe, vovó, que são normalmente os mais próximos. Às vezes tem um tio e uma tia que são muito próximos e tal, tem primos da mesma idade ali, mas ele já fez alguma viagem que seja de uma noite, de duas noites, que seja para algum local sem essas pessoas muito próximas. Porque tem uma resposta que não é legal, se não é a melhor. Ah, ele vive sempre na casa dos amigos. Mas se são amigos de um núcleo muito próximo, que é praticamente um tio, uma tia, todo mundo se conhece, é mais fácil. Ok, é um bom começo. Essa pergunta não é mais nada do que é, ele já viveu alguma situação um pouquinho de desconfortável, porque estar com essas pessoas é uma sensação de conforto muito grande. Ele sabe que nada vai dar errado, são os tios, são os avós, são as pessoas que ele confia, que ele convive. Ele já esteve fora com alguma pessoa que seja um pouquinho, é lógico que não uma pessoa absolutamente nada a ver, mas um pouquinho fora desta grande zona de conforto? Acho que esta é a grande pergunta. O ideal seria, se ele já foi para um acampamento, se ele já foi para alguma experiência, aonde ele foi desafiado, ela foi desafiada, seu filho e sua filha, com relação a autonomia, independência. Bom, depois disso, seu filho, sua filha, está acostumado com mudanças, assim, ah não, meu filho e minha filha adoram viajar, mas ele só come arroz, feijão e batata frita. Números, mais nada. É. Aí fica complicado. Por quê? Porque quando você vai para um outro país, você também vai ter uma variação de alimentos, você vai ter uma variação de língua, vai ter uma variação de um monte de coisa. Então, é importante estar aberto para dificuldades. Esses acampamentos que recebem crianças menores fora do país, os campos que a gente faz com a almoçada por aí, eles estão relativamente preparados, eles têm opções de comida para criança, mas não tem arroz, feijão e nuggets que ele come na casa da avó, em todas as refeições. Tem algumas crianças que são mimadas neste ponto, de só comer ali um cardápio, duas comidas, muito. Então, se é neste extremo, precisa primeiro acostumar a criança a provar novas coisas, comer coisas um pouco diferentes, porque lá terão arroz e feijão. Mas vai ter dia que vai ter macarrão com frango, que é uma comida que, poxa, todo mundo gosta, com alguma outra opção ali de salada, alguma outra carne, mas enfim, não terá todos os dias um cardápio que ele ama, que ele só come aquilo. Bom, aí depois disso a gente vai para uma outra pergunta que é, o seu filho lida bem com vitórias, derrotas, dificuldades, perdas, perda que eu digo, perder um lápis, perder uma caneta, perder um estojo. Por quê? Porque isso pode acontecer. E tem crianças que não tem esse preparo emocional para que as coisas fujam um pouco do controle. E isso é uma coisa que, obviamente, nenhuma criança está 100% pronta. E é para isso que a gente existe e a gente trabalha. Mas tem crianças que lidam muito mal com isso. Então, se o seu filho quiser, minimamente, mesmo que você introduza o assunto, mas gosta da ideia, quer se sentir pronto, não está se sentindo obrigado na viagem. Já teve alguma experiência para dormir fora, sair de casa, né, para experimentar algum tipo de desconforto. Tem hábitos alimentares variados, obviamente, não precisa comer de tudo, mas tem um hábito alimentar variado, gosta de experimentar coisas. E tem uma estrutura de relacionamento bem legal e bem resolvida, onde não dá tanto problema, ou aquele famoso xilique, sabe aquela criança que se joga no chão do shopping, essa talvez não esteja tão pronta para viajar. Bom, dito isso, dá sim para viajar. E aí a gente, por exemplo, o DNR faz toda uma preparação, porque aí a gente tem que preparar o pai e a mãe, então. Porque uma pergunta boa é quando que eu sei se eu estou pronto para mandar meu filho, né? É, essa é a encarnação. Vamos voltar lá no começo do vídeo. Seu filho quer. Mãe, eu quero viajar. Pai, eu quero viajar. Ih, você está pronto para deixar ele viajar? Mas só voltando nesses itens. Esses itens não são acumulativos, não tem que ter cheque em todos esses e só por isso, então meu filho só pode ir quando tiver os três. Pô, aí a gente está exigindo uma criança de 10 anos perfeita, a ideia não é essa. A ideia é que esses não podem ter a somatória dos três no estado crítico. Por exemplo, você propôs, é muito difícil também, numa primeira pergunta, fala, filho, você quer fazer intercâmbio? Quero, 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 com 10 anos. A primeira resposta é não, né? Não sei. O que é, né? É uma fase de conhecimento, para daí depois, se isso está partindo dos pais, ir explicando, tentando convencer, explicar o que é e se a criança não sabe o que é isso, aí como a gente sabe se ela vai se dar bem ou não, se ela passa por esses outros itens, se ela come legal e se ela já viveu alguma dessas experiências fora de casa. O que é muito difícil? É quando o oposto a isso acontece, o moleque nunca dormiu fora de casa, ele só dorme na casa da avó com 10 anos e dormia, sei lá, no quarto dos pais até pouco tempo atrás. Essa criança vai ter mais dificuldade, né? Talvez seja aconselhado para ela não começar com 10 e ir conversando um pouco sobre isso, dar experiências para ela, para daí talvez com 11, 12 anos. O que é importante entender é que existem ferramentas para você ir preparando essa criança no Brasil, né? O próprio INR tem acampamentos no Brasil. Então, se você começa a oferecer outras oportunidades, que são menores, mais curtas, dentro do Brasil, falando português para começar, é uma possibilidade de você preparar seu filho ou sua filha para essa experiência. Com relação aos pais, é muito importante que os pais confiem na empresa que está mandando. Então, se você não confia na empresa que está mandando, se você vai ficar o tempo inteiro ligando, se você não vai deixar o seu filho desenvolver autonomia independente, é melhor não mandar. É melhor fazer uma viagem de família, porque senão o seu filho vai receber uma informação completamente errada, de que você não confia nele ou nela. Você não acha ele capaz. Você mandou por sei lá qual o motivo, né? Porque quando os pais mandam nessa situação, eu não entendo por que mandam, mas quando mandam nesse motivo, o problema não é nem para nós que estamos aqui trabalhando ou qualquer outra empresa que você esteja. O problema final e quem mais reflete é na criança, porque vem a mensagem do eu não confio em você, eu preciso te supervisionar 200%, não confio em você, quem está perto de você e nem nada do que você faz. Então, você não estava preparado para viver essa... É óbvio que o que a gente está passando aqui são pontos genéricos e que se você pai ou mãe tem realmente vontade de mandar o seu filho ou sua filha para um intercâmbio, procura a gente e a gente vai fazer um atendimento como a gente faz com todas as famílias. Mas é legal trazer essa reflexão e essa pergunta que a gente recebeu, a gente está respondendo aqui para que você analise os pontos gerais. E minha mãe falava uma coisa para mim quando eu era mais jovem, que era assim, filho, se você está certo ou se você está errado, você sabe. O que ela queria dizer com isso? Que quando a gente olha para a gente, a gente encontra a maioria das respostas. Então, se o seu filho ou sua filha está pronto para um intercâmbio, depois de você assistir esse vídeo, se você está acompanhando os conteúdos que a gente faz aqui no vlog, você com certeza vai encontrar essa resposta. Totalmente pronto, nunca, ninguém vai estar. Porque senão a gente não mandava, não é verdade? Ah, e não tem necessidade, né? Um moleque que já dorme fora de casa, arruma o quarto, faz a cama, levanta e escova os dentes, come tudo, fala inglês bem, serve para o menino, chicória quando ele ama, come dito. Essa criança, talvez tenha uma no mundo. E aí eu vou confidenciar para vocês, quando meu filho embarcou para viajar, eu tinha certeza que ele estava pronto, eu tinha certeza absoluta que ele estava pronto. E quando ele embarcou e eu voltei para casa, eu estava trabalhando, fazendo embarque de vários grupos, eu entrei no carro para voltar para casa, olhei para minha esposa, comecei a chorar e falar, será que eu acertei? Porque é óbvio, eu tinha acabado de embarcar, assim, centenas de crianças para fora, mas era meu filho, estava viajando. E com certeza eu tive a prova de que foi a hora certa. Foi difícil, a primeira noite dele não foi fácil, ele deu uma choradinha, o monitor estava com ele, ligou para o Brasil, ele conversou comigo, conversou com a minha esposa e ele ficou super bem. A partir do segundo dia ele já não ligou para casa, mas ele também deu uma rateada. A partir do terceiro dia ele já não queria mais falar com a gente. E aí a viagem fluiu muito bem, ele ficou por duas semanas fora, ele ficou em Londres com 10 anos de idade. O resumo da história é, você busque informação aqui com a gente, no blog tem bastante coisa, se tiver dúvida fala com a gente do INEG ou com a empresa que está te assessorando, mas seja muito honesto com você, porque nunca vai ser uma hora de que está 100% pronto. Mas se você ficar postergando demais, jogando muito para frente, ainda não, ainda não, ainda não, a hora que for, talvez seja um pouco tarde para aproveitar algumas oportunidades de desenvolvimento socioemocional, humano, psicológico, afetivo. São coisas muito legais de serem trabalhadas nessa fase, nessa fase do fim da infância, pré-adolescência e início da adolescência. Então minha dica é, se você conseguir preparar o seu filho da melhor maneira possível, sua filha da melhor maneira possível, é muito legal. Chegou nos 10, 11, 12 anos, é uma idade maravilhosa para começar a ter essas experiências, se você tiver condição proporcionar isso ao longo de toda a adolescência, porque lá na frente a gente não sabe se eles vão querer estudar no Brasil, se vão querer estudar fora, o que vão fazer da vida e seja o que for, eles vão ter muito mais ferramentas, muito mais habilidades para dominar qualquer situação que aparecer, certo? É isso, a gente gosta de bater o martelo nessa idade, porque normalmente é a idade que mais aproveita. Eles entram no intercâmbio assim, como eles se transformam, como eles voltam, mas como mais do que isso, como eles realmente vivem a experiência lá, é uma idade realmente incrível. E a gente com 15 anos de agência de intercâmbio, o NR Intercâmbio já tem mais de 15 anos, a gente tem gente, assim, amigos que nós fizemos ao longo de intercâmbio, morando fora, morando no Brasil, trabalhando em super empresas, e eles falam que as experiências internacionais mudaram a vida, fizeram muita diferença, então a gente sabe do valor formativo e educacional dessa experiência. Muito obrigado, se gostou do nosso vídeo, assista aos outros vídeos que nós temos aqui no blog, assina aí, aperta os negócios, os botões que tem sempre na tela. Dá like, manda para todo mundo, ativa o sininho, se inscreve no canal e até o próximo, valeu! Tchau!